Música Uma polícia integrada com a comunidade na busca de mais segurança e soluções criativas para os problemas dos moradores. E o governo tem investido nesse tipo de policiamento, promovendo cursos de capacitação. Quase 200 mil profissionais da segurança já passaram pelo projeto. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem que mostra o trabalho do policiamento comunitário. Música A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem como política a filosofia da policiamento comunitário. O policiamento de proximidade, que no Brasil leva o nome de policiamento comunitário. Música A prevenção feita pelo policiamento comunitário, o vínculo do policial com a sociedade, lhe traz mais sucesso. Música Este é um posto comunitário de segurança na região do Gama, no Distrito Federal. Ele é responsável pela segurança de aproximadamente 45 mil pessoas. O trabalho desenvolvido pela polícia aqui tem foco na segurança pública e também na qualidade de vida da população que mora e trabalha na região. Música Nós fazemos trabalhos sociais com a comunidade, onde a intenção da polícia comunitária é trazer a comunidade para a polícia militar. Como seria esse trabalho? A interação, a integração, onde há uma certa confiança da comunidade com a polícia militar. Onde nós fazemos um serviço preventivo, né, para evitar que o mal maior aconteça. Música Dona Alzira é voluntária numa instituição de ação social que trabalha em parceria com o posto policial. Ela conta como vê o trabalho dos policiais que está sendo realizado desde setembro. Antes tinha muito problema, né, às vezes quando está assim, o pessoal corre ali na posto de policial, já vem imediatamente um socorro, uma atitude tomada imediatamente. Porque as pessoas já se sentem assim seguras, porque tem uns policiais ali, né. Eu acho que eles estão conhecendo mais, estão se integrando mais com a comunidade. Música Para Henrique, que é gerente de uma das lojas da região, o lugar ficou mais seguro com a atuação da polícia comunitária. Ocorria muitos assaltos aqui no comércio, na grama comercial, até assaltos que eles faziam a pé mesmo, né, e corria para as quadras à frente. E diminuiu bastante depois que a gente instalou aqui. Diminuiu depois, a gente não teve mais nenhum problema com o assalto no comércio. Uma das vantagens desta atuação policial é a interação com a comunidade. Música Policiamento comunitário é você articular todo mundo, é você trazer a sociedade junto com a polícia para resolver os problemas. E compartilhar não só as responsabilidades sobre o problema, mas você compartilhar com todos também a solução desses problemas. O governo tem investido nesse tipo de profissional, promovendo capacitação para os policiais brasileiros. 147 mil dos 600 mil policiais já receberam o treinamento. Música A partir do momento que o policial, ele sabe ali do problema da comunidade, ficou mais fácil de trabalhar. Porque você sabe que a polícia, ela não consegue resolver os problemas sozinha. Então, ela busca apoio da comunidade para tentar resolver da melhor forma possível todos os problemas da comunidade específica do posto comunitário. Música